Eu nunca vou esquecer daquele momento. Às onze e meia da noite, minha esposa que estava grávida de nove meses, ela começou a sentir fortes dores na barriga. Uma das orientações do médico é que ela fosse para o chuveiro para tentar amenizar. Porém, as contrações ficavam cada vez mais fortes. Imediatamente a gente chamou o carro de aplicativo para deslocar para o hospital. No meio do caminho, ela relatou que a Sara já estava nascendo. Todo momento eu tentava acalmá-la e apoiá-la. E aquele momento parecia não ter fim, aquele trajeto. Quando chegamos no hospital, eu desci correndo para chamar apoio e retornei para o carro para poder auxiliar minha esposa. Quando eu vi que a Sara realmente já estava nascendo, eu segurei a mão da minha esposa e a incentivei para que ela fizesse a força necessária. O pessoal do hospital começou a chegar. Uma das enfermeiras me apoiou a receber a Sara. E foi um momento inesquecível da minha vida, fazer o parto da minha filha. Em 14 anos de bombeiro, com todo o treinamento que a gente tem, eu nunca tinha feito... Em 14 anos de bombeiro, eu nunca tinha feito nenhum parto. Apesar de todo o treinamento que nós recebemos, eu nunca tinha feito efetivamente um parto. E participar do parto da minha filha foi um momento mais emocionante na minha vida. Para mim, a Sara e o Guilherme, meus dois filhos, são tudo na minha vida. E é uma emoção inexplicável, essa emoção de ser pai. Música 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 Amém. Amém.